Salve, salve galera aqui do canal Jôson Passos, estamos aqui com nossos amigos Lezzi fazendo suas striptease Então já segue lá, arroba Wesley Costa JV José Ibo Chama, chama na parceria da Vum, da Viti Chira do pó A gente Estamos hoje aqui galera, hoje como Vocês sabem, está muito tempo parado, a gente está sem aventuras Hoje a gente veio atrás do Bujaleco Só que a gente veio atrás dele E o recado na casa dele estava que ele não está em casa hoje Olha o Bujaleco, Bujaleco ali Jôson, Bujaleco Pega o pau Lez O homem que descobriu o pau Matei o Bujaleco E é isso galera, a gente vai agora lá no Spotó tomar aquele velho banho Passar aí o ceroto E a monetização só cai E a monetização só cai, mas nós não estamos nem aí para dinheiro não Nós não queremos saber de dinheiro, nós queremos saber de entretenimento para entreter vocês Para o nosso público Já comenta nessa porra aí Deixa o like Crianças de até 13 anos, 12, 14 Não assistam nossos vídeos Porque vocês vão se perder Só é corra feia Só é coisa feia Mas se você É isso Voltamos galera, estamos aqui No nosso lazer No nosso lazer Lazer da peste Deixa eu entrar ali, mano Deixa eu entrar No meu nariz Caralho, que bom Mano, depois tu para tudo aqui E é isso galera Tomar banho Eita porra Tomar aqui, cadê o led? Tá, ele lazer da peste, né mano? Vamos entrar ali, mano Faltou agora só Churrafeira É mesmo, faltou só a carne Olha o voto Então é isso, ó Tomar aqui mais os A tropa do mendigo Lede, tira esse negócio Dá um banho Pai tá no pan, pi É mesmo, irmão Pode ajeitar agora Eita porra Pessoal, antigamente Pessoal, antigamente Eu tô escutando, mano Acabamos de achar tesouros Uma nova tatuagem Massaca Lava aí o dinheiro Pra rapetar tudo E aí, lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro Diferenciada, ó É crime nos Estados Unidos Antigamente eu precisava te lavar Direto, lavar o dinheiro E botar no céu Eita peixe Eu tô queimado do sol É mesmo, é? Não, papo Vermelho, viado Tem um ovo nas tuas costas, viado Acaba o vídeo aí pra mim Acaba Salve, galera do canal Jeiúlson Passos Tamo encerrando esse vídeo Incrível, esse vlog Maravilhoso Que a gente fez Pelo castelo E qual é o nome do lugar, hein? O outro lugar? Os Potó Cheio de Potó E é isso, galerinha Tamo encerrando o vídeo Valeu, se cuidem